No nosso vídeo hoje para falar sobre outra renovação, dessa vez envolvendo o zagueirão Reinaldo. Informação confirmada agora mais recentemente, ainda nesta última quarta-feira, lá do Portal Esmeralgino. Muito obrigado aí, rapaziada, que garantiu que o zagueiro de 25 anos de idade recebeu uma proposta, perdão, proposta não, sondagem de clubes da Série A, além de times do leste europeu, todos interessados em contar com o jogador para a temporada de 2023. Inclusive o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News ainda nesta última semana, ele garantiu ter uma proposta já na mesa para os seus empresários, seus representantes, e aí sim nessa definição do zagueiro Reinaldo para o ano que vem. Inclusive o zagueiro comentou durante essa semana, em uma declaração ao jornal EFFE, ao jornalista Gabriel Arantes, ele disse o seguinte, abre aspas, Deixo essas coisas com os meus empresários e com quem cuida da minha carreira. Acho que o meu trabalho foi bem feito nesse ano e de todo o elenco também. Fizemos uma boa campanha e não estamos nem perto da zona de rebaixamento. Estou focado para conseguir o máximo de pontos possíveis e deixar o Goiás em uma boa situação. Fecha aspas o que disse o Reinaldo, inclusive em uma outra coletiva de imprensa, quando perguntado sobre esse assunto, ele disse que ficaria insatisfeito de ter um novo contrato, quer assim continuar, mas deixa primeiramente para finalizar o Campeonato Brasileiro. O Paulo Rogério Pinheiro já confirmou essa proposta e assim, é mais um que entra naquela mesma situação do Jair Ventura. Eu acho que ninguém é maior do que ninguém. Se eu quiser falar que o meu canal é maior do que o Goiás, pelo amor de Deus, que o Goiás agora está ruim, eu vou gravar vídeo de outro time. Assim, pode até ser uma escolha minha. Mas eu vejo muitas vezes que o jogador, não sei se ele deslumbra tanto com essa possibilidade do exterior, de valorizar muito mais, porque volta a bater nessa técnica. Eu acho muito diferente a realidade do Brasil, porque por exemplo, o Reinaldo tem sim esse interesse de jogar no futebol europeu. Até aí tudo bem, mas assim, você queria comparar Goiânia com as outras cidades do Brasil em termos de qualidade de vida, segurança, não tem nada a ver, sabe? Eu acho que engloba muitas outras coisas. Se o Reinaldo quiser continuar, excelente. Eu acho que é um jogador que pode ser titular em qualquer campanha que o Goiás estiver para o ano que vem, seja Série A, eventualmente como por exemplo foi na Série B do ano passado, seja Copa Sul-Americana, até mesmo Libertadores, vejo assim com um grande potencial do jogador, mas começar a enrolar demais, igual renovou com o Goiás no começo do ano. Tenho total certeza, o Goiás fez uma proposta de pelo menos dois anos de duração, até mais dois, três, quatro anos com o Reinaldo. Ele só aceitou essa proposta de um ano até o final do Campeonato Brasileiro e foi ainda lá no finalzinho do mês de janeiro, né? Já com... todo mundo já tinha descartado essa continuidade dele. Então assim, o Goiás é muito grande, a gente, pelo amor de Deus, não vamos ficar aqui implorando para um jogador que, olha, todo respeito, jogou muita bola, mas tem, ó, jogou no Juventude, Tom Bense, Monte Preta e na base do Atlético Paralense. Então assim, não estamos falando de um Thiago Silva, de uma volta do Rafael Toloi, volta a bater nesse ponto. Muito bom jogador, não vamos ter vaidade também, porque ele está ou não querendo permanecer no Goiás ou buscando outro clube, mas tem que valorizar pelo menos aonde ele está. E assim, se quiser continuar, é uma baita negociação, mas renova logo por pelo menos dois, três anos, assim como vem fazendo todos. Ó, o Sidmar renovou dessa forma, o próprio Dieguinho, Nicolas, Vinícius, todos que o Goiás tentou, o Tadeu também, o goleiro, o Sábia agora nessa negociação em definitivo. Por que o Reinaldo seria diferente, né? Então, ficar picando um ano em cada ano, não acho isso legal, tá? Acho que mostra, assim, quando aparecer um galho melhor, eu vou pular. Então, cara, se já quer fazer isso, então sai o mais rápido possível e deixa esse planejamento para o Goiás, que finalmente, parece que despertou isso na cabeça dos dirigentes, bora fazer um planejamento de longo prazo, né? E é o que vem acontecendo com grande parte desses jogadores com contato até no final do ano. Volto a dizer, Bairro da Zagueiro, quero muito que ele continue no Goiás para o ano que vem, mas se quiser ficar renovando, de seis em seis meses, um ano em um ano, e assim, e com essas propostas também pintando, né? Segundo informações do Portal Esmeralgino, do leste europeu. Não são grandes ligas, né? Até um breve resumo aqui de geografia. Os países do leste da Europa ali, basicamente Rússia, o principal deles, mas com esses conflitos lá, ficou um pouco difícil. Ucrânia também, né? Da mesma forma. Outros como a Croácia, República Tcheca, Polônia, Hungria. É um pouco complicado, sabe? Vai depender muito dessa questão salarial. Se for o principal clube de lá, aí sim faz até um pouco sentido. Não sei se daria tão certo, né? Essa saída diretamente aqui do Brasil não costuma acontecer dessa forma para essas ligas mais alternativas, né? Geralmente são jogadores da Série B, da Série C, mas enfim, é um sucesso para o Reinaldo, independente de onde ele estiver. Mas como eu falei para vocês, tem que querer jogar no Goiás, né? Essa questão de aceitar o contato no mínimo possível. Não sei se pega também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo e vamos torcer para que ele continue.